Quando Deus quis criar os seres mais lindos, independente de raça, os seres mais lindos do universo, quando Ele quis criar os seres mais carinhosos, mais amorosos, mais inocentes, que continham todo o amor dentro do coração para dar para o próximo, Ele criou os cachorros, os animais em geral, mas especialmente os cachorros, que independente de raça, são todos lindos, amorosos, carinhosos, curadores, os nossos melhores terapeutas. E eu agradeço a Deus por ter me dado a chance e a oportunidade de poder utilizar dessa medicina holística tão peculiar, tão diferente e tão delicada para cuidar desses animais. Uma medicina, que mesmo com comprovação científica, também transcende o científico. Obrigada. Obrigada.